Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal da Atom Studios. Hoje vamos visitar a fábrica da Lodge Cast Iron, que fica nos Estados Unidos. Ela é reconhecida como a mais antiga fabricante de panelas, frigideiras e outros utensílios de cozinha, a base de ferro fundido, dos Estados Unidos. Fique comigo até o final e vamos conhecer juntos. A matéria-prima é composta por ferro, aço reciclado e uma composição de areia para o molde perdido. O carregamento dos materiais é feito através de um potente eletroíma, com capacidade de transportar até 5 mil quilos de metal. O material passa por uma esteira vibratória até chegar na câmara de alimentação. Ah, e não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a trazer mais vídeos com conteúdos relevantes e a dar continuidade a este trabalho. São pesados de acordo com as especificações do produto. São adicionadas outras ligas metálicas de material para completar a sua composição. Uma vez acertado a matéria-prima, os metais são colocados no forno para a sua fusão. A temperatura chega a alcançar 1.500 graus Celsius, onde chega a derreter 10 mil quilos de metal. Leva-se cerca de 45 minutos para estas 10 toneladas virarem líquido. No derretimento do ferro, as impurezas são menos densas e ficam na superfície, e elas são removidas pelo operador com a ajuda da pá. Então, uma pequena amostra da solução é retirada. São usados equipamentos com espectômetro, para mensurar a composição química de cada amostra. Durante a fusão do metal, o operador prepara uma quantidade de sílica, que também será acrescentada no processo. A sílica deve ser colocada no momento certo, para não prejudicar o material. O líquido é despejado neste tonel. E então o operador joga o saquinho com a sílica. E antes de partir para a moldagem, o operador checa se a temperatura está correta. Outro operador ainda adiciona mais componentes para o metal fundido. São misturados e mais algumas impurezas são retiradas. Agora, o material é transferido para a máquina de moldagem. Mas antes do molde, ainda é preciso fazer o modelo. Na fábrica, é usual trocar o modelo seis vezes por dia, pois possui uma grande variedade de panelas. Neste processo, o modelo é feito com diversos tipos de metal e será usado como base para um molde de areia. O ferro fundido é despejado neste molde. E como a temperatura de fusão da areia é muito maior que a do metal, a peça de ferro fica com o seu formato. Este processo é conhecido como molde perdido. O operador checa se o molde de areia segue as especificações técnicas. No andar, acima, é onde é feita a mistura da areia, água e argila do molde de areia. A areia preparada é transportada através da esteira e despejada num funil. É no funil que a areia se molda com o modelo da panela. O técnico tem total controle sobre o processo, desde a velocidade da esteira até o enchimento do molde pelo ferro fundido. E então o ferro em estado líquido é colocado no molde de areia, onde irá substituir o modelo. Todo o conjunto é transportado pela esteira vibratória. Esta tempidação separa a areia da panela. A areia é reutilizada. A panela de ferro é depositada no tambor giratório, onde é feita a retífica. Estes pedaços de metal são feitos especialmente para retirar toda a areia da panela. Estes pedaços de metal também são reciclados. As panelas continuam na esteira para a retirada das rebarbas. No setor de acabamento, o operador separa as panelas para a máquina de jateamento fino. O que faz com que a panela fique brilhante. Dentro da máquina, a peça é jateada em todos os lados. Olha como é o pó do jateamento. E não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever em nosso canal. Este operador retira todas as pontas que ficam na panela durante a fabricação. Para completar a limpeza, os produtos são transportados para os tanques com água, sabão e pequenas bolinhas de aço. Essas bolinhas ajudam a limpar as panelas profundamente. Uma vez limpos, as panelas passam por um sistema de têmpera ou cura. Primeiramente, as panelas passam por ventilação de ar quente. Assim, toda a água e sabão são removidos. Um spray com um tipo de óleo é passado nas panelas. E então são passadas por um forno de altíssima temperatura. Após o forno, as panelas passam por um outro sistema de resfriamento para permitir o seu manuseio. O setor de embalagem dá uma última checagem na qualidade das panelas, antes de embalar. E é assim que as panelas de ferro chegam até você. Obrigado por ter chegado até aqui. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo, aqui em nosso canal. Tchau! 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 Tchau!